Amado o nome de Deus, com o coração para esse programa de felicidade, eu quero te suplementar uma paz do Senhor. Uma vez mais, para organizar o pastor Carvalho Dias, bem como este poder do ministério, esses ilustres coordenadores de saudade, que o Senhor professora. Leve-me dizer de que segurei também essa coxa, o voo se passando e o rodo de Deus que ela não se apagou. E está mais tensa do que antes. O vestido escolheu o meu caminho, este aqui. E isso só vem de uma pergunta A quem vivem? Quem ageu nós? Mas aqueles são todos que tem coragem de ser vencedor Vocês têm coragem de ser vencedor? Pode ser um pouquinho mais forte Amigo, ele vai no laço Que o Espírito de Deus Registre isso agora E comece a inquietar um e outro Para estar pronto Ouvir a ordem de Deus Deus abençoe essa última salvação E o meu desejo é que o Senhor levante os ombros Para fazer proliferar Essa chance do Espírito Santo Nos quatro cantos dessa terra Muito obrigado Portal dos filhos